Olá amigos, muitas pessoas podem pensar que anjos e demônios são coisas muito diferentes que anjos são criaturas vindas do céu, são lindos, tem asas brancas demônios vêm do inferno, parecem bestas vermelhas, soltando fogo, muito feias a verdade é que anjos e demônios são a mesma coisa, ambos vêm da palavra Daemon então posso te dar um exemplo, Lúcifer é um démon, que na verdade é um anjo então o que significa démon e o que significa anjo? démon é o lado ruim dos daemons, o lado mal, e anjos são os lados bons dos daemons então a palavra daemon significa somente seres inteligentes que não são humanos então eles podem ser hoje em dia alienígenas, eles poderiam serem seres extradimensionais não que eu acredite necessariamente nisso, poderia ser inteligência artificial qualquer inteligência que não seja humana então esse vídeo eu queria introduzir vocês ao tópico de anjos e demônios mas antes entendam que é daemon a mesma coisa, só classifica se é um anjo caído, se é um arcanjo então dependendo do lado que ele se encontre na batalha do bem e do mal ele tem a sua classificação hoje em dia de demônio ou de anjo mas no passado essa classificação não existia, eram todos daemons então isso daqui é só, como eu disse, uma introdução ao tópico eu no futuro vou falar mais sobre anjos e demônios mas era necessário que vocês entendessem que a princípio não existe diferença entre outros seres todos são daemons, dependente se é um anjo ou dependente se é um demônio existe o lado bom e o lado mal obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem e até a próxima tchau, tchau